Em novembro do ano passado, eu tive a curiosidade de começar a investir em Bolsa de Valores. Não sabia nada, nada, não sabia nada. Só sabia que para investir, tu precisava de dinheiro, né? Daí, resolvi investir um dinheiro. Ah, eu tenho esse dinheiro aqui, vou arriscar, vou ver o que dá. E deu acaso de a gente passar por uma pandemia, né? Bem no momento em que eu resolvi me atirar de cabeça na Bolsa de Valores e investir só em ações. E, tipo, não conhecia nada de ações. Eu, tipo, não sabia nada, não sabia analisar, não sabia nada. Primeiros meses ali, tipo, uma porcentagem um pouquinho maior que a poupança, né? E, tipo, isso aqui não é tão difícil, né, cara? Olha aí, tá dando resultado. Acabei por olhar só a rentabilidade, né? Não sabia nem o que significava, né? E, basta, depois, em março ali, quando deu a pandemia ali, foi só prejuízo, né, cara? Eu sentia que, base, tô fazendo tudo errado, né, cara? Eu escolhi justamente a hora errada pra investir, né? Daí, tu fica olhando, tu acaba por olhar toda... De cinco em cinco minutos, tu olha a corretora de valores ali... Toda hora. E caiu mais um pouco e daqui a pouco... Daí, depois, eu, tipo, vou ter que me aprofundar, isso que não dá, né? Só perder dinheiro. A gente até pensa em perder dinheiro, mas não do jeito que foi, né? É, foi muito rápido. Eu imaginava perder pouquinha coisa, mas eu perdi cerca de quase 30% do total que eu tinha investido. Hoje, eu mudei da água pro vinho, em termos de conhecimento, né? Não conhecia seguros, não conhecia... Eu não sabia que dava pra investir em ouro, do jeito que dá pra investir em ouro. Não sabia como investir em dólar. E daí, analisar ações, analisar fundos imobiliários. E a partir do momento que eu acreditei que eu comprei o curso, que eu assisti o teu curso... Cara, o teu curso é fascinante. Eu assistia o teu curso, eu passava o dia inteiro assistindo o teu curso, querendo terminar ele de uma vez. Ah, que legal. Por causa que é bom, meu. A linguagem é uma linguagem que explica pra pessoas que não têm conhecimento nenhum, né? Não é uma linguagem difícil de entender. É muito bom, muito bom mesmo. Tu explica passo a passo. Teu curso realmente é muito bom. Eu indico pra qualquer pessoa que... Eu indico mesmo. Eu sou prova viva do que deu certo, né, cara? Ah, eu acho que se tivesse continuado daquele jeito, com o conhecimento que eu tinha, provavelmente eu não teria continuado, né? Ninguém vai jogar dinheiro pra perder, né? É rasgar dinheiro praticamente, né? É rasgar dinheiro. Eu vi que eu precisava de conhecimento, né, cara? Se eu quisesse continuar com isso, pensando daqui a 10, 15, 20 anos em investir e fazer o dinheiro trabalhar por mim, eu precisava de conhecimento. E foi aí que eu, tipo, achei as aulas da Semana do Lucro Certo muito boas, mas eu vi que eu precisava de mais, né? E eu resolvi, na verdade, resolvi apostar em ti. E deu certo, cara. Hoje eu estou 100% grato. 90% do conhecimento que eu tenho hoje, em todos os investimentos que tem, é graças a ti. É graças ao curso Investidor Sempre Alto. Hoje eu tenho a segurança, por mais que eu olhe, ah, tá caindo tantos por cento a minha carteira de ações. Eu tenho a segurança que diz, não, mas eu tenho seguros ali, eu tenho o dólar, eu tenho o ouro ali, que são seguros realmente, né? E tu vai estar sempre em alta, né, cara? Tipo, tudo aquilo que cai, não cai tanto quanto aquilo que sobe, né? Isso aí eu levei muito certo do teu curso. E daí eu me sinto totalmente seguro. Hoje eu me sinto, eu dou uma olhada e, tipo, me sinto seguro mesmo, assim. Tipo, não penso que nem eu pensei em março lá. Cara, eu tenho que tirar meu dinheiro daí, cara, senão eu vou ficar sem nada, vou perder todo o meu dinheiro financeiramente hoje, a partir, desde o momento que eu implementei o método, tive 16% de valorização de todos os ativos que eu tenho na carteira, né? Tu me mandou os prints ali, eu lembro um outro print, eu postei um print esses dias no Instagram, que tava ali um pouquinho mais de 16% no mês a mês, ali somando, né? Sim, sim. E aí eu lembro de um outro que tu me mandou, que tinha o de março, acho que menos 25%. Menos 25%. Caraca, que loucura. Foi apavorante, né? Ali foi o verdadeiro teste, ah, tu quer continuar nisso aí? Então vai estudar, mais ou menos isso.